Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A inflação desacelerou em novembro. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, ficou em 0,28% no mês passado. No acumulado do ano, o IPCA está em 2,5%. É o menor resultado para o mês de novembro desde 1998 e quase 6% abaixo se comparado com o igual período de 2016. Pelo sétimo mês seguido, os alimentos, que representam cerca de 25% das despesas das famílias, caíram de preço. No ano, a queda está em 2,4%, a menor desde a implementação do Plano Real em 1994. Os alimentos para consumo em casa recuaram em média 0,72% de outubro para novembro, de acordo com os dados do IBGE. E a indústria cresceu 5,3% em outubro em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo informou o IBGE. O resultado foi puxado pela produção de veículos. Na comparação com setembro, a produção teve a segunda alta seguida de 0,2%. Nas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, mostrou otimismo com o resultado do IPCA e os dados positivos da economia. Henrique Meirelles destacou que em 2017 houve uma forte virada. Segundo ele, viemos de um período com inflação alta, juros altos e recessão. Agora, lembrou, temos inflação baixa, o menor nível de juros da história e crescimento do PIB e dos empregos. Com as reformas em curso, 2018 será muito melhor, afirmou o ministro da Fazenda. E o presidente Michel Temer participou há pouco, em São Paulo, da abertura do 22º Encontro Anual da Indústria Química. Durante o evento, o presidente destacou que o Brasil tem reconhecimento mundial no setor, que representa 2,5% do PIB, a soma de toda a riqueza produzida pelo país. A indústria química ocupa mais ou menos a oitava posição dos produtores químicos em todo o mundo. E, aliás, eu devo registrar que há tempos atrás, estando na reunião do BRICS, na Índia, o primeiro-ministro Modi da Índia fez referências elogiosas à indústria química brasileira. E vocês sabem que eles são produtores de fertilizantes e também interessante, produtores também de produtos farmacêuticos. Mas fez referências extremamente elogiosas e revelou muito interesse pela indústria química brasileira. Então, eu quero, numa primeira palavra, cumprimentá-los pela colaboração que dão ao nosso país. O presidente Michel Temer também defendeu a aprovação da reforma da Previdência e pediu que a votação na Câmara dos Deputados seja feita ainda neste mês. É preciso fazê-la agora na Câmara dos Deputados para, na sequência, realizá-la no Senado Federal em fevereiro. E, entretanto, se me permite, eu quero até dizer o seguinte como argumento, né? De vez em quando diz, ah, a reforma tributária, perdão, a reforma previdenciária vai prejudicar os trabalhadores. Mentira. É falso. Porque não atinge os trabalhadores do setor privado. Em primeiro lugar, porque 64% dos trabalhadores brasileiros da iniciativa privada ganham de um a um meio salário mínimo. Não há uma dicção sequer da reforma previdenciária que os atinja. Segundo, alguns dizem assim, e até pessoas graduadas, ah, mas vocês querem tirar a minha aposentadoria daqueles que estão aposentados? Não há isso, absolutamente nada disso. Em primeiro lugar, não se tira a aposentadoria de ninguém. Terceiro ponto, quem já adquiriu o tempo necessário para se aposentar, já tem direito adquirido. Aposente-se agora ou aposente-se daqui a 10 anos. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. Vamos saber os detalhes com a repórter Mara Kenupi, que está ao vivo no Palácio do Planalto. Mara? Olá, Thaisa. Neste último lote vão ser beneficiados mais de 2 milhões de contribuintes, num total de 3 bilhões de reais. Esse lote tem também restituições residuais de 2008 a 2016 que saíram da Malha Fina. Para fazer a consulta é só acessar a página da Receita Federal na internet ou então ligar no Receita Fone, no número 146. O pagamento desse último lote de restituição está marcado para o dia 15 de dezembro. Quem não foi contemplado deve procurar a Receita para saber por que teve a declaração retida lá na fonte no Imposto de Renda. Bom, e olha, são cerca de 750 mil declarações que ainda estão retidas na Malha Fina da Receita Federal. Volto com você, Thaisa. Obrigada, Mara, pelas suas informações e nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal.